Avança Sertão, isso é concretização, é um passo prático. Nós vamos agora, de forma concreta, avançar para a região menos alcançada do Brasil. E creio que Avança Sertão vai ser o primeiro de muitos passos de uma nova maneira de fazer missões em unidade. Avança Sertão, isso é um passo prático.